Olha, quero uma super dica pra você ter no trabalho, ter em casa, em qualquer emergência você precisa do quê? De uma lanterna, então olha, essa super lanterna aqui, ilumina legal, falando em ilumina, acende a luz aí que tá meio escuro, bem? Vamos falar aqui, ó, essa lanterna da Everett é a Iluminator, é uma 2 em 1, você fala 2 em 1? Sim, aqui é a lanterna convencional, como você já conhece, agora, você soltando a alça aqui, você vira, encaixando aqui e puxando o refletor, pronto, você tem um lampião Então você vai acampar, coloca lá no meio do acampamento um lampião, depois você volta pra lanterna Então você tem uma 2 em 1 com uma, ó, plástico ABS, então você pode usar também na chuva e a lâmpada usada nessa lanterna é de Krypton É, uma lâmpada de Krypton com uma luz mais intensa pra você, então uma super dica, lanterna 2 em 1 E quer mais uma dica ainda? Na hora de usar a sua lanterna Everett Iluminator, pilhas alcalinas Energizer, com certeza vai durar mais Tá aí, uma super dica pra você